Canal do Vovô A Copa do Norbeste jogando no TV Mais um? Desde quando eu chego aqui tem tabu Nossa, acho que é história, né? Você tem que respeitar a história Mas a gente tem que fazer uma história diferente Na nossa história Então acho que é isso aí Eu acho que é pra ser estatista E você vem quebrando tabu, né? Pois é, mas eu não me apego muito nisso não Acho que a gente tem que procurar amanhã Fazer um jogo importante, com qualidade Com apoio do nosso torcedor Pra que a gente tenha a possibilidade de passar O fato de não ter treinado no TV Muitos jogadores nunca jogaram lá De certa forma atrapalha? Não, né? Mas Me recordo que também nós Temos jogado lá, treinado lá Quando nós jogamos com o São Caetano Fizemos uma bela partida É um campo que tem condições, que dá pra desenvolver um bom futebol Acho que não vai atrapalhar Obrigada, João É Vicente e Duel Trabalhamos aí as nossas situações Pra definirmos amanhã Realmente a definição vai ser só amanhã Mas você guarda aí as suas sete chaves Ou na sua cabeça já está definido? Não, na minha cabeça está definido Mas eu vou passar pra você só amanhã E esse vitória aí, o que você pode passar pros seus atletas? Você conhece o time, né? Acredito que tenha visto o Bavi aí Alguma coisa Falaram pra você Passaram alguma coisa pra você O que você pode falar desse vitória adversário de amanhã? É um time que vai mudar Da forma que jogou contra nós, né? Pelo que a gente está Tem informações de pessoas da nossa confiança lá em Salvador Que o Willian Henrique pode entrar do lado esquerdo Aí possa trabalhar com três atacantes O Marcos, o Dinei e o Willian Henrique Tá trazendo o Juan pra lateral esquerda E aí tá entrando o Marcelo Que é o menino que não vinha jogando Então deve jogar com três homens com a posição De contenção do setor de meio O Cáceres, o Marcelo e o Zé Welleson, se não me engano Então é um time que vai jogar de forma diferente Do que jogou lá no Pituação Ainda falando do teu aniversário Esse informante torce o Bahia, senhor Entendi Esse informante teu torce o Bahia? Nós somos gente de confiança São profissionais da bola Pra quem torce, eu não sei, mas somos gente de confiança Em relação ao teu time O Bill, apesar de não ter Feito uma boa partida no jogo passado Não ter feito gols ainda Não chegou àquele ponto de fazer gols Ele segue como titular na tua equipe Você demonstrou isso no coletivo Até dizer ainda pouco Havia uma possibilidade, pelo menos na minha cabeça Eu dizendo que o Assisínio poderia jogar ao lado do Magrão Você pensa nisso ou o Bill realmente vai dar mais uma oportunidade? Você acredita no potencial desse jogador, Sérgio? Na verdade o Bill, se você analisar O Bill fez quatro partidas só Ele teve aquele problema da lesão No terceiro jogo dele contra o Potiguar Aqui no Castelão Tínhamos realizado dois jogos anteriores Que foi a estreia contra o CRB E lá contra o 13 E aí o Bill teve uma lesão E voltou Então tem quatro jogos que o Bill está atuando É um jogador que a gente acredita Que pode desenvolver um bom trabalho Mas aí tem a opção também de mudar E trabalharmos com dois jogadores de movimentação na frente E isso sem problema nenhum Eu não disse que o Bill fez um gol, meu companheiro Fez Fez um gol, pois é Eu não disse que ele não tinha feito gol Mas para um jogador que chegou prometendo 40 Está muito pouco, né Sérgio? Ele se comprometeu Acho que a partir do momento que você se compromete Você dá margem para que o pessoal fale Mas ele sabe da capacidade e do potencial dele Acho que também 40 gols é um número expressivo Então aí você tem que começar a procurar desenvolver e fazer Para que realmente você possa estar de acordo com aquilo que você passou E as pessoas começam a acreditar dentro do que você se comprometeu O Rogerinho foi embora Vai para o futebol da China O chinês, né Será perde com a ausência dele, Sérgio? Eu sempre digo assim, que enquanto o atleta está aqui Você tem que valorizar A partir do momento que o atleta não está mais Vamos valorizar aqueles que estão Você já pediu na direção, apontou algum jogador Para vir suprir a ausência do Rogerinho? É, sempre quando sai é necessário cobrir, né Trazer outros atletas, nós estamos procurando A partir do momento que houve, de forma oficial, a saída do Rogerinho Nós estamos tentando buscar Para poder ter um jogador com a característica do Rogerinho Para ir ter dentro do elenco Para deixar bem claro, você sempre foi muito sincero, né Houve algum problema seu com o Rogerinho? Porque depois vão começar a criar esse tipo de situação Para que você falasse logo aqui, já que o Rogerinho saiu hoje Assinou a sua decisão hoje E ele não vinha sendo utilizado como titular na equipe Houve um problema de contusão Muita gente acha que você sacou o jogador Houve algum problema, Sérgio? Não, problema nenhum Sabe o que acontece? Quando o atleta taete tem a titularidade E aí vai para o banco Aí as pessoas começam a achar que há problema Não há problema nenhum O Rogério veio se despedir, agradeceu É uma oportunidade que ele teve, né De fazer, tem contrato, vai fazer um contrato de 3 anos aí no futebol chinês Eu não tenho problema nenhum com o Rogério Pelo contrário, eu até falei para ele Meu filho, se tiver lá na frente tem que trabalhar junto Vamos trabalhar junto Não tem problema nenhum Foi uma opção de a gente ter tirado o Rogério do time Eu disse a ele e digo a vocês O Rogério estava de reserva Não era reserva O Rogério é um jogador que tem uma capacidade muito grande Só que no momento ele foi a opção de sair E de repente ele poderia ter a titularidade Então não há problema nenhum A saída do Rogério foi a opção dele Ele achou que era o momento Foi uma oportunidade que apareceu E aí o clube achou por bem também De acordo com o atleta liberado O que é que o teu time tem que fazer para bater o Vitória amanhã e chegar na terceira fase, você acha? Trabalhar com intensidade, né Trabalhar forte, marcar, ter um grau de atenção maior do que a gente teve no jogo passado Até porque é um jogo diferente também, é uma decisão Tem que pressionar o adversário Trabalhar com velocidade para que a gente possa ter a possibilidade do resultado Obrigado, Sérgio Soares Sérgio, ontem no treinamento você cobrou bastante velocidade dos seus jogadores E também mostrou a preocupação ali com o posicionamento do Souza Ele orientou ele pessoalmente, falando para ele melhorar o posicionamento dele Explica mais sobre essa preocupação com o time Da velocidade e no posicionamento dos seus meios A transição tem que ser com velocidade Se você não trabalhar a transição com velocidade Você acaba dando oportunidade para que o adversário se faça recomposição E aí você perde espaço para poder jogar Esse é o fato de nós termos trabalhado com velocidade A questão do Souza é que o Souza precisa ser um meia que entre mais na área Não é aquele meia que joga de costas É um meia que entre na área e aproxima dos dois atacantes Hoje no caso o Magno e o B A situação do Vicente Você sempre vem dizendo que você coloca o atleta 100% Ele está realmente mesmo 100% para essa partida? Clinicamente sim Com o PEC está trabalhando com o Bocs Agora a gente tem que ter calma Porque o Vicente trabalhou hoje praticamente apenas 30 minutos depois que ele fez a transição Então a gente tem que ter cuidado Vamos ter calma Para amanhã a gente analisar e ver se realmente há necessidade Ou condição para o Vicente ir do início Se não for do início vai ter oportunidade para ir durante o jogo Você, os atletas, a diretoria, todos queriam pelo menos um treino no PV Não foi possível Que prejuízo isso traz? Eu digo assim que é bom você treinar no campo que você vai jogar Mas como eu vejo aqui as coisas para o Ceará sempre é tudo muito difícil Sempre tem dificuldade, sempre tem alguma dúvida Então a gente não pode se apegar nisso A gente tem que entender que a gente não foi possível por uma questão ou outra Que a gente sabe qual é Mas eu acho que também não há uma boa vontade em fazer as coisas para o Ceará para facilitar A gente não pode se apegar e trabalhar aqui como nós trabalhamos E ir para o PV fazer um grande jogo e tirar isso aí do foco O nosso foco é a vitória Você já falou uma vez sobre vantagem para esse jogo Mas você falou até que a vantagem não era muito grande É uma vantagem mas ela não era tão grande Depois eu fui olhar o histórico do Ceará com você A vantagem é bem pequena 31 jogos com o Ceará comandado com você Nenhuma vez o Ceará empatou em 0x0, certo? Pode acontecer a primeira vez, obviamente, né? Mas parece que essa equipe, ela não é esse tipo de time, né? Jogar para um 0x0, né? A gente vai procurar jogar, né? Procurar jogar como a gente vem jogando Só que a gente tem jogadores com inteligência Jogadores experientes, sabe qual é o momento A gente tem uma vantagem Dentro do jogo a gente pode usar essa vantagem É isso aí que nós vamos procurar fazer Até o momento nós vamos jogar numa competição Onde a gente tinha necessidade de pontos corridos Outro campeonato Agora é um campeonato diferente Que a gente tem que saber como jogar Entrar para jogar para o 0x0, você descarta? Não, o medo de perder, tira a vontade de ganhar A gente vai jogar para ganhar Sérgio, deixa eu gravar aqui para você Para te perturbar mais um pouquinho Essa questão da definição da equipe, né? Essa dúvida me causou muita surpresa aqui Porque havia uma questão de querer o Vicente de volta De querer o Vicente de volta Não estou dizendo que você não Mas a gente notava que havia uma questão Até do departamento médico Pessoal da comissão técnica Pessoal da diretoria E o Vicente está aí à tua disposição Mas você é aquele cara que vai aguardar um pouquinho Para saber se realmente, né? Se não vai ter uma conversa com ele Como é que é essa questão? De uma noite para um jogo tão decisivo Para conversar com um jogador que vem de uma contusão? É que na verdade nós queremos todos à disposição, né? A gente não quer nenhum atleta no departamento médico Essa é a nossa preocupação Que o atleta esteja em condições para poder ser opção para jogar E esse é o caso do Vicente Então por isso esse pedido para que o atleta esteja em condições de jogo Agora a gente sabe também que é um jogo que tem uma importância diferente É um jogo diferente, é uma decisão O Vicente vem de uma situação de uma transição Clínicamente totalmente recuperado Mas a gente sabe que fisicamente pode ter sentido Então a gente tem que ter calma Vamos amanhã durante a concentração conversar com o Vicente E aí depois analisar e ver a melhor opção para o jogo Isso é uma coisa totalmente diferente da do João, né? Porque passou só um jogo fora, né? Claro, né? O João é uma situação diferente, né? O João não perdeu nem condição, né? O João ficou fora do último jogo Mas ficou treinando e aí está em condições de jogar Diferente do Vicente, ficou quase 20 dias, né? Aí com esse problema da lesão E é um jogo diferente, um jogo decisivo O aspecto é outro Taticamente muda alguma coisa para jogar no PV? Não, não vejo dessa maneira não Até porque as dimensões parecem que são iguais no Castelão Não tem diferença nenhuma A diferença não é taticamente, né? A diferença é que o torcedor vai estar mais perto E é para o torcedor botar bafo quente na cabeça do Vitória E aí E aí